Estão abertas até 31 de março as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Podem participar estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares. O objetivo é levar as ciências espaciais para as salas de aula, despertando o interesse dos jovens. A competição é dividida em quatro níveis e é coordenada pela Sociedade Astronômica Brasileira e pela Agência Espacial Brasileira em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Saiba mais em www.oba.org.br.